Os corintianos se reuniram em vários lugares em Rio Claro. Nas ruas, em um telão improvisado, mas com muito apoio ao timão rumo ao título. Ou nos bares. Um dos principais em Rio Claro ficou lotado por torcedores corintianos e pelos rivais, que vieram torcer para o Boca. Os corintianos não conseguiam esconder o nervosismo, mas arriscavam o placar. Ah, é 1x0, Corinthians. Gol do Sheik. Já os rivais apostavam na vitória do Boca. Placar, 2x0. O jogo começou nervoso, sem chances para as duas equipes. E quem pagou com isso foi a unha dos torcedores corintianos. O tempo parecia passar cada vez mais rápido. E as poucas chances do primeiro tempo deixavam os torcedores cada vez mais ansiosos. E os rivais faziam questão de demonstrar o seu apoio à equipe argentina. O primeiro tempo não saiu do 0x0. Já a confiança do torcedor alvinegro continuava 100%. Vai, Corinthians. Vai dar, pô. Vai que vai dar. Esse ano, será que não vai ser esse ano? Se é pergunta que me faça, rapaz, você está de sacanagem? Claro que vai dar esse ano. O segundo tempo veio. E com ele, todo o nervosismo de volta. Até que aos 8 minutos, após cobrança de falta de Alex e o toque de Danilo, Emerson Sheik tira o grito de gol do torcedor corintiano. O Boca assustou. O torcedor corintiano comemorou a boa defesa de Cássio. Logo em seguida, erro do Boca. E presente nos pés de Emerson Sheik, que faz o segundo para delírio do torcedor corintiano. Daí em diante, foi só aguardar o apito final para a comemoração começar e o tão esperado grito de campeão sair da garganta. Agora é só alegria, velho. Nem sem a voz. Campeão, agora é só comemorar. Campeão, graças a Deus. É só alegria. Ele mereceu isso aí, pela sua campanha, pela sua luta. Aqui é Corinthians, campeão invicto. Só a gente. O resto só veio pra chorar. Só veio pra chorar. Já para os torcedores rivais, sobrou a lamentação. Retirar a camisa do Boca e voltar a torcer para os seus times brasileiros. Não teve jeito. Só torcer na manhã pro Palmeiras. Não adiantou secar? Não, não adiantou. São São Paulino, a gente mais acontece. Não teve jeito, né? Não teve jeito, mas daqui 100 anos de novo só, né?